E aí, Piga, tá fazendo o que é? Eu tô... E aí, a gente vai dar... Oi, amiga! Oi! É... Por que você tá com a voz estranha? Por que eu hoje tô misturada? Pra cá! E aí, Piga, esse aqui, essa galinha vai ficar pro Uauau agora, né? O Uauau vai ganhar de brinquedo, né? Ó, gostou, Piga, ó! Uauau, é sua agora, tá? Deixa eu pegar a luna! Tá, mas aí você deixa pra ela brincar, aí! Olha, ela gostou! Uauau, vai não ficar! Uauau! Ai, 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 cuidado! Ó, você mesmo joga, você mesmo pega! É... Não dá nem pra filmar, tu pega muito rápido! Nem o Uauauau, que é super rápido, consegue! Eu lá quase pegou, ó! Nossa! Quer ver como o seu super rápido é mesmo? Ó! Quer ver como o seu super rápido é mesmo? Quero, deixa eu ver! É... Aqui, ó! Tá pra frente, ó! Então tá, dá um tchau pro pessoal! Tchau! Olha lá! Minha mamãe foi me achando pra cidade! Tchau! Tchau!